Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? O lucro da WEG salta com demanda no setor de energia e estabilização da cadeia de fornecimento. A WEG, uma grande empresa de bens de capital aqui no Brasil, divulgou seus resultados do quarto trimestre e do ano fechado de 2022 e foram excelentes. Vamos analisar aqui nesse BTC News e eu vou mostrar para vocês que a estratégia de diversificação deles é muito bem implementada. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Pessoal, dia 28 de fevereiro, ou seja, terça-feira da semana que vem, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia e precificação que aborda ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando pricing. É um curso muito rápido, são três semanas, duas noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você trabalha com consultoria estratégica, analista de precificação ou tem price como tomada de decisão estratégica dentro da sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Vejo vocês na terça-feira que vem, dia 28 de fevereiro. Bora! Eu vou ler a notícia primeiro e depois a gente entra nos financials aqui da companhia. Vamos lá! O aquecimento dos negócios da fabricante de equipamentos catarinense WEG, tanto no Brasil quanto nos principais países em que atua no exterior, deu o tom dos resultados da empresa no quarto trimestre de 2022. Soma-se a isso a melhora nos custos e estabilização no fornecimento de commodities, que também contribuíram para o desempenho da companhia, que teve um lucro de 1,19 bilhão de reais no período, uma alta de 36,5 em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano fechado, vou mostrar para vocês, mas já adianto, algo em torno ali de 16, 17% de aumento de lucratividade. Então, muito bom aqui o aumento de lucro líquido da companhia. E o top line, vamos lá? A receita líquida somou 7,9 bilhões de reais no quarto trimestre desse ano, um crescimento de 22% na comparação com o igual período em 2021. Já o resultado consolidado do ano foi uma receita líquida de 30 bilhões, um crescimento de 27% em um ano e que as expectativas eram bem baixas. Por que era baixa? Bom, desaceleração econômica, aumento de taxa de juros, guerra na Europa. Então, todo esse cenário mostrava que empresas de bens de capital não teriam resultados tão bons assim como a WEG conseguiu entregar em 2022. Então, parabéns aí à boa gestão da WEG. A empresa ressalta que a estratégia de verticalização, diversificação de produtos e presença global foi importante para os resultados obtidos. Por outro lado, o ponto de atenção ainda é a questão dos componentes eletrônicos que não tiveram ainda uma normalização nas entregas. Então, olha que interessante esse ponto estratégico. A gente aprende aqui nos nossos cursos de estratégia que existem duas verticais para você fazer estratégia de diversificação. Uma, portfólio. A outra, atuação regional. A WEG faz essas duas coisas e ainda tem uma cadeia verticalizada de produção. O que isso significa? Significa o seguinte, cadeia verticalizada tem melhor controle sobre os custos, primeira coisa. Diversificação, você tem um risco menor à exposição em uma determinada região. Isso que é muito bom. E em termos de produto, você também não fica dependente de um segmento de produto específico. Isso daqui é muito bem implementado aqui na WEG. Só para vocês terem uma ideia, em termos de receita, fica algo em torno de 50 a 50. Varia, de trimestre a trimestre, mas 50% da receita vem de fora, 50% mercado nacional e tem quatro unidades de negócio. Ou seja, quatro linhas de produtos aí que se consolidam em quatro unidades de negócio. E aí, isso daqui ainda não está tão balanceado assim. A gente vai ver que duas unidades de negócios, elas contribuem muito mais na receita, quase 80 e pouco, quase 90%. E aí tem outras duas unidades de negócios que a empresa ainda está trabalhando aí para conseguir ganhar bastante representatividade. Mas, quando a gente analisa a estratégia como um todo, é muito bem implementado. Ah, isso daqui impulsiona os resultados, mesmo em anos com baixas expectativas, que foi o ano de 2022. No Brasil, os negócios foram puxados pelo bom desempenho do fornecimento de soluções ligadas à geração de energia, principalmente pelos negócios de geração eólica e solar, além do crescente negócio de transmissão. E no exterior, Renato? No exterior, o destaque foi o mercado dos Estados Unidos, por conta dos negócios de transmissão e distribuição e, em menor proporção, a Europa, o que surpreendeu, já que a empresa temia que o conflito entre Rússia e Ucrânia pudesse atrapalhar o resultado, mas nenhuma guerra atrapalhou os resultados da WEG lá na Europa. Já os negócios da China não tiveram desempenho esperado por conta da política de Covid-0 e dos lockdowns, que atrapalharam os negócios, mas que a gente já sabe por noticiário que essa política já foi flexibilizado, ou seja, uma perspectiva boa para a região da Ásia começar a mostrar crescimento em 2023. Então, quando a gente pega todos esses dados aqui consolidados, qual foi o impacto na ação? Vou mostrar aqui para vocês as ações, para quem está vendo no YouTube, nos últimos cinco dias. Então, a WEG divulgou o resultado ali na quarta-feira, as ações até andaram de lado na quinta-feira, mas na sexta-feira tiveram uma alta bem expressiva, fechando a R$ 39,72. E o mais interessante aqui da WEG é que quando a gente pega desde o início da pandemia, é uma das poucas ações aqui que estão em um patamar bem acima do período pré-pandemia. Antes da pandemia, a ação estava sendo cotada a R$ 21,58. Aí veio a pandemia, caiu para R$ 16,78, atualmente está sendo treinada a R$ 39,62. Isso aqui é uma das ações queridinhas do mercado financeiro, até pela boa estratégia, e pela execução muito bem feita também. Vamos entrar agora nos financials para a gente entender um pouco como foi o ano de 2022 para a empresa e a gente vai fazer um bate-bola entre quarto trimestre e 2022. Bora! Então vamos lá! Quando você pega aqui o top line, receita, a notícia já tinha falado aqui, então quase R$ 30 bilhões, R$ 29,9 bilhões aqui em 2022, uma alta de 26,9% em relação a 2021. A margem bruta, ela caiu só um pouquinho, caiu de R$ 29,5 para R$ 29,1, só que o lucro operacional aqui, ele caiu de R$ 18,4 para R$ 17,1. Beleza! O que aconteceu? O resultado financeiro. O resultado financeiro foi um pouquinho pior do que em relação a 2021, que já era esperado até por causa do aumento das taxas de juros. E a margem líquida, ela ficou aqui em torno de R$ 14,1 contra R$ 15,2, então perdeu 1,1 ponto percentual, mas ainda com uma margem líquida muito saudável para a empresa de bens de capital, chegando no lucro líquido fechado do ano aqui de R$ 4,2 bilhões, um aumento de 17,3% no lucro líquido demonstrado no ano de 2021. EBITDA cresceu 20%, chegando a R$ 5,6 bilhões, ou seja, o resultado de 2022 foi realmente muito bom. Beleza! Vamos pegar aqui um pouco do top line da empresa e a gente vai linkando a estratégia de diversificação com os números da empresa. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui o que a própria empresa divulgou da representatividade do mercado interno e mercado externo na receita. No quarto trimestre, 52% da receita veio do mercado externo, 48% do mercado interno. Então, quando você pega aqui uma média, dá mais ou menos 50% a 50% no ano. Há 50% exposição ao mercado externo, 50% ao mercado interno. Para o mercado externo, pessoal, no quarto trimestre, 46,6% do que ele exporta é para a América do Norte. A segunda região é a Europa, 27,2%. E aí depois vem a América do Sul e a América Central, 10%. Ásia e Pacífico, 9,5%. Isso daqui que foi o decepcionante, principalmente por causa da China. Mas a perspectiva é você conseguir normalizar, ou seja, aumentar a representatividade aqui, Ásia e Pacífico, para 2023. E por último, vem a África aqui com 6,7%. Então, Estados Unidos e Europa vêm puxando o resultado externo aqui da WEG. Beleza, bora, vamos lá. Quando a gente pega por unidade de negócio, essa estratégia de diversificação está da seguinte forma. 48,5% da receita do quarto trimestre veio da unidade de equipamentos eletrônicos industriais. 39,7% veio de geração, transmissão e distribuição de energia. E aí vem as duas unidades de negócio que têm menos representatividade. Motores comerciais e appliance, 7,5%. Tintas e vernizes, 4,3%. No agregado, 100% da empresa aqui. E aí você vê que quase 90% da receita do quarto trimestre veio dessas duas unidades de negócio. Qual foi a boa notícia? A boa notícia é que praticamente todas as unidades de negócio cresceram tanto no Brasil quanto no mercado externo. Só teve uma queda no quarto trimestre, que foi motores comerciais e appliance, que teve uma queda no mercado interno de 6,3% em top line, só que teve um crescimento ali no mercado externo de 0,6%. O resto cresceu para caramba. Então, receita líquida aqui de equipamentos eletrônicos cresceu no mercado interno 26,8% e 115,1% no mercado externo. Geração e transmissão, que a notícia falou que puxou bastante o resultado, puxou mesmo, no mercado interno cresceu 45,2% top line, quarto trimestre 22 contra 21, e 16,6% no mercado externo. E aqui tintas e vernizes cresceu também, dois dígitos. Cresceu 19,7% no mercado interno, 10,8% no mercado interno. Então, está mostrando bastante crescimento, só a parte de motores comerciais aqui, que teve uma pequena queda no mercado interno. Mas eu vou mostrar para vocês que até os investimentos da empresa já estão meio que direcionados para fazer essa tendência de queda já se neutralizar nos próximos trimestres. Bora, vamos lá. Outra coisa que foi muito bom no resultado aqui da WEG em 2022, além da eficiência operacional, geração de caixa. Olha quanto que a empresa gerou de caixa das atividades operacionais, 2,9 bilhões de reais, contra 1 bilhão do mesmo período de 2021. Então, acelerou quase 3 vezes a geração de caixa operacional. Só que acelerou o CAPEX também. Então, o CAPEX aqui passou de 780 milhões para 1,1 bilhão, com o fluxo de caixa das atividades de investimento de 1,3 bilhão. Mas ainda sobra bastante dinheiro, se você gera 3 bilhões ali nas operações e precisa investir 1,3 bilhões, tem bastante dinheiro ali para você conseguir distribuir para as fontes de financiamento, certo? Beleza, então ele teve um aumento aqui da posição de caixa de 1,7 bilhões no ano de 2022, passando aqui de 2,7 bilhões no início do ano para 4,4 bilhões de reais no dia 31 de 12 de 2022. Então, está com caixa muito forte aqui a WEG. Por que o CAPEX está tão alto? Isso daqui que traz uma perspectiva muito boa para a empresa. Ela está ampliando a sua produção e melhorando a eficiência operacional de diversas plantas que estão espalhadas no mundo. Só para mostrar para vocês, para quem está vendo aqui no YouTube, o nível de CAPEX trimestre a trimestre, 2021 contra 2022, 2022 está sendo um nível de investimento muito alto, principalmente no exterior. Então, eles estão acelerando bastante os investimentos no exterior e eu vou até pegar aqui o destaque que eles colocaram nos resultados de quais foram os focos dos investimentos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Vamos lá? No Brasil, destacamos o início do projeto de expansão de Jaraguá do Sul, com a construção de uma nova fábrica dedicada a motores industriais e mobilidade elétrica, além da ampliação de fábrica de transformadores de grande porte em Betim. Então, também, aquela unidade ali que eu mostrei para vocês que teve uma pequena queda ali no quarto trimestre, já está ampliando a fábrica, eventualmente aumentando a capacidade produtiva e também ali a eficiência operacional, essa unidade tenta melhorar os seus resultados no próximo trimestre, que foi a única que teve queda. Beleza? No exterior, lembramos dos anúncios recentes das novas unidades de Portugal e Turquia, além da conclusão da construção da nova fábrica de motores industriais de baixa tensão na Índia. E lembrando que a Índia está crescendo para caramba, inclusive tem já números mostrando que já é a maior população do mundo. Passou a China, hein? Também realizamos ampliações importantes nas unidades da América do Norte, tanto para fábricas de motores industriais quanto para transformadores. Ou seja, a WEG, além de estar entregando resultados de curto prazo muito bons, mesmo com o cenário macroeconômico adverso, ela continua fazendo investimento para continuar aumentando a eficiência operacional e também a capacidade produtiva. Isso traz uma perspectiva muito boa, né? Vamos lá. Como que a WEG está fazendo todos esses investimentos e acelerando isso em 2022? Ela está usando um pouco de dívida. Então, até o nível de endividamento bruto da empresa aumentou bastante. No quarto trimestre aqui de 2021, em termos de dívida bruta, a empresa tinha 1,7 bilhões de reais. Agora ela tem 3,4 bilhões, ou seja, mais aqui mais do que... É, dobrou. É, dobrou aqui a dívida bruta da companhia. No entanto, ela está com uma poção de caixa muito boa, né? De 4,94 bilhões. Todas as disponibilidades são quase 5 bilhões. Ou seja, se você tem 5 bilhões de disponibilidades e 3,4 bilhões de dívida, você tem caixa líquido. Então, a empresa tem um caixa líquido de 1,4 bilhões. Está diminuindo em relação ao caixa líquido que tinha de dezembro de 2020 e 2021, mas a empresa está fazendo investimento. Então, ela está fazendo investimento. Quem sabe quando as fábricas estiverem todas prontas, o aumento de capacidade e o aumento de eficiência não compensa todos os investimentos que a empresa está fazendo agora no curto prazo. Perfeito? Legal. E isso daqui é um índice que é bem interessante. E para quem tem aula comigo em Finanças Corporativas e Gestão de Valor, sabe que é isso a grande justificativa para aquela performance muito boa das ações da WEG, que é o quê? O ROIC, Return on Invested Capital. O ROIC, aqui, anualizado, do quarto trimestre de 2021 era 30,5. Agora está 29,4. Lembrando que a empresa está fazendo um monte de investimento. Então, ela está investindo bastante em capital operacional. Mesmo com tantos investimentos que a empresa vem fazendo, ela continua mantendo ROICs em patamares bem altos. Ali é algo em torno de 30%. O custo médio ponderado de capital calculado, depois eu vou mostrar para vocês aqui de algumas casas, gira em torno de uns 11% a 12%. Ou seja, 29,4 contra 12%, o spread que você tem em relação a essas duas métricas é a geração de valor econômico que você vai mostrando. Quando você mostra uma perspectiva de aumento de ROIC ou, eventualmente, queda no custo médio ponderado de capital, você consegue mostrar uma perspectiva de valorização da empresa no longo prazo. Isso daqui a WEG vem conseguindo mostrar nos últimos três anos. E isso faz com que a ação tenha aquele desempenho que eu mostrei para vocês. É uma das poucas ações que estão em um valor bem acima do período pré-pandemia. Sensacional. Bom, estou mostrando aqui para vocês que o composto entre um custo de capital relativamente controlado com ROIC alto faz com que os múltiplos da empresa sejam bem esticados mesmo. Então, vou pegar um índice aqui bem interessante, que é o valor da empresa, enterprise value sobre ebítida. Está 30,46 vezes. Está esticado? Está esticado. Se a gente for pegar empresas de bens de capital de uma forma geral, esse múltiplo está muito esticado. Principalmente porque o risco do negócio é muito baixo. Está vendo o beta aqui? O beta que mostra a volatilidade aqui da empresa em relação ao mercado é 0,56. Então, ela é bem menos volátil do que a média de mercado. Por que esse múltiplo é muito alto? Por causa do ROIC. O ROIC é muito alto em relação ao custo médio ponderado de capital. E tem gente que ainda acha que esse valor da empresa, em torno de R$160 bilhões, ainda está baixo. Sabe quem que é? XP. Estou mostrando aqui para vocês uma análise que a XP fez no final do ano passado, que mostra que pela XP, eu não estou dando recomendação nenhuma, pelo valuation que eles fizeram aqui e a perspectiva positiva de crescimento futuro, dados os grandes investimentos que ela está fazendo agora no curto prazo, o valor da empresa deveria ser algo em torno de R$207 bilhões contra R$160 e poucos que está agora. Ou seja, o preço alvo da ação deveria estar algo em torno de R$50, está R$39 e pouco. Então, tem um potencial ali de upside no negócio com risco baixo. Então, isso daqui é a ponderação ótima ali entre risco e retorno. Um retorno alto com risco baixo. Então, a WEG continua e vai continuar sendo aí uma das ações com boa performance se continuar mostrando resultados trimestrais na qualidade que eles entregaram do quarto trimestre de 2022. Beleza. E sabe uma outra curiosidade da WEG? Ela nunca deu prejuízo desde que ela abriu capital. Sensacional, né? Então, são acho que 53 empresas listadas que nunca divulgaram prejuízos anuais. Estou mostrando aqui para vocês, a WEG é uma delas. Então, se continuar nessa boa gestão, tanto estratégica quanto operacional, pode ter certeza que ela vai se manter nesse ranking por bastante tempo, independente do cenário adverso que tenha no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.